Questão de bancada CNRT, for sai de Rússia Conferência Imprensa e a Parlamento Nacional, quarta-feira. E a declaração Maria Alcatirri, de Rússia Média Social Facebook, nebe até tem ação caritativa, ato subar an rússia corrupção. Tuir deputado bancada CNRT, Sira, intenção rússia declaração secretário-geral Freteli, ne, ato desacredita ação caritativa, nebe presidente CNRT, Kairala Sanana Guzmão, Halo Daudão, no hanessan insulto botida ba Igreja Católica. Gabinete Presidente República, esposa primeiro-ministro no Grupo Scaridade ba Comunidade durante período estado-emergência, rode manifesta domim ba População Timorã, balun nebe precisa tulum. Tambane bancada CNRT-MOS apresenta factos balun ligado rocorpo a opção, nebe desconfia comete. Rússia Maria Alcatirri, no nebe considera declaração e a Facebook, hanessan tentativas subar actos corruptos, nebe Câmara de Contas, descobrimos conaba auditoria GSM. Maria Alcatirri Labelle Haluha, Katak, Companhia Oceanic Exploration, Hato Oqueixa, Hasoru Conocopilips, Tamba Fosuborno Bania, Maria Alcatirri, com montante por volta de 5 milhões de dólares americanos. Tribunal Distrital Colômbia e Estados Unidos, em defesa de que já não é, lá hoje tem uma substância e matéria, mas também tem uma questão processual. E daí a tudo que ataca, a legação Rússia Oceanic Exploration, Hato Oqueixa Conocopilips, com a Maria Alcatirri, pertinente do União. Maria Alcatirri, que é um povo, que é um povo no Timor-Leste, e a soberania, na Austrália, não conhece o Pílips, batina em limão, o Folo em 5 milhões de dólares. Afinal, o de 5 milhões de dólares, Maria Alcatirri faz a minha honra, minha dignidade, não minha integridade. Tolo, também suborno 5 milhões, Maria Alcatirri faz a ordem para os deputados Fredelins, nem ato vota contra, onde nega a sua povo e a soberania, não rica o sonho. Bem, a gente ato ratifica o Tratado Fronteira Marítima, e a agosto de 2019. Nem a mostram para a bancada Fredelins, e a tempo, não vá, novembro de 2002, simu roto o sansoborno, não é? Há, o sansoborno, não é? Quando o Pílips transfere, é Maria Alcatirri, não a Amad Alcatirri, ser a minha conta bancária, e a Banco ANZ, e a tower roto, monitri, rous, casuarina, não o SPG, bem, e a sete, Britshaw, três, casuarina, e a Darwin, australia. Lima, Maria Alcatirri, não é o Facebook, ameaça a tubo, não é abrogado, onde já está a casa, no Ministério Público, que, Maria Alcatirri, não é o tribunal, a sua oceãnica exploração, também oceãnica exploração, mas força, e o número de contas bancárias. Relaciona o assunto, ZMN e Mós, tenta o seu opinião balão, o seu chefe bancário, Fretelín, Francisco Miranda Branco, mas bem a parte, lá corre o comentário. Fátima Pereira Lamberto da Silva, ZMN.